Glória a Deus, quero ouvir sua voz, como um lindo coral, adorando e exaltando aquele que vive, aquele que é poderoso, digno de toda honra, toda glória e toda adoração, aleluia! Esse culto vai marcar a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Quero ouvir sua voz, hein? O meu Deus não está morto, o meu Deus não é de prata, aleluia! O meu Deus está bem vivo, está olhando para o seu coração, ele conhece. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar a promessa. Jesus Cristo já morreu por nós, e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. É agora! Levante agora! Adore ao Senhor todo o seu coração, igreja! O Senhor, Jesus é o rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Receba para a glória de Deus. Jesus é o rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus, mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o rei da glória. Não existe, não existe outro Deus, mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o rei da glória. André, vamos lá na mão, igreja! Quero ouvir sua voz. Vamos juntos! O meu Deus não está morto. Cadê o coral? Olha o geral, o coralzão aí, ó. Tá bonito! O meu Deus quer acabar. Qual é o segredo de ser abençoado? Para ser abençoado, não precisa pagar a promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida. É o melhor caminho que existe, meu irmão. Levante agora! Pegue a tua voz e adore ao Senhor com alegria! Jesus é o rei da glória. O rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Por isso entregue a ele nesse dia, meu irmão. Jesus é o rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Mais forte! Mais forte que o meu Deus. Aleluia! O nome dele é Jesus. Quero ouvir sua voz. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Como é que é? Mais forte que o meu. O nome dele é Jesus. Mais uma vez. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Aleluia! Mais forte que o meu. O nome dele é Jesus. Aleluia! Vamos aplausos do Beforte! Beforte que é pra Jesus. Diga graças a Deus. Quem crê que a mão do Senhor vai operar hoje na sua vida aqui? Essa mão vai passar sobre a vida de todos aqui, ó. Renovando, trazendo algo novo na sua vida. Trazendo a cura, a libertação, a restauração. E um coração cheio de fé para a glória do Senhor. Amém?